Segundo dia de G20 Social no Rio. As plenárias organizadas pela sociedade civil estão a todo vapor e a gente mostra todos os detalhes aqui no Brasil em Dia, direto do Rio de Janeiro. Crescimento da indústria e mercado de trabalho. Contratações aumentam 65% e os jovens aproveitam as novas oportunidades. Agronegócio. Safra de grãos pode ultrapassar 322 milhões de toneladas. Previsão de maior colheita para a produção de arroz. E no Azerbaijão, o Brasil apresenta projetos sobre o mercado de crédito de carbono. Tema é destaque na COP29. Encontro que busca soluções para combater as mudanças climáticas. Sexta-feira, 15 de novembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. E vamos abrir essa edição da COP29 que acontece em Baku, no Azerbaijão. ministros e representantes do governo brasileiro estão lá participando de debates sobre as consequências das mudanças climáticas. A repórter Gabriela Noronha está lá e tem as informações. Oi Carol, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, aqui em Baku já estamos próximos aí da 4h30 da tarde e os trabalhos continuam a todo vapor na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. As plenárias de alta liderança da COP chegaram ao fim na quinta-feira e o vice-presidente, o chefe da comitiva brasileira, Geraldo Alckmin, retornou ao Brasil, assim como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Mas ainda tem muito representante aqui, muitos brasileiros na COP participando, tem muita coisa boa ainda para acontecer e eu estou aqui no Pavilhão Brasil, que está localizado na chamada Zona Azul aqui da COP e está junto com outros pavilhões de outros países e organizações e funciona como um pedacinho do nosso país aqui no evento. O pavilhão é coordenado pela Apex Brasil, em parceria com outros ministérios, por isso eu vou chamar agora o presidente da Apex, Jorge Viana, que vai explicar um pouco mais sobre o funcionamento aqui do pavilhão. Tudo bom, presidente? Bom dia para você. Como é que está funcionando aqui o Pavilhão Brasil? É uma confusão danada, porque a gente está de tarde, como você falou, e no Brasil está começando o dia, mas que bom que vocês estão aqui, podendo mostrar pelo YouTube também, aqui na ABC, o que está ocorrendo aqui, o papel que o Brasil está desempenhando nessa COP 29 no Azerbaijão, aqui em Baku. O Brasil voltou a ser protagonista com o governo do presidente Lula, o executivo brasileiro agora é parte importante das negociações, é feito através do Itamaraty com o Ministério do Meio Ambiente e foram eles, os dois ministérios e Apex, que organizaram esse espaço, um espaço de debate, agora está se discutindo o mercado de carbono, o Senado acabou de aprovar uma lei que veio do executivo, regulando o mercado de carbono e, assim, eu digo que a gente está discutindo a agenda do mundo, a agenda nova de como enfrentar a crise climática, combater os riscos climáticos que estão afetando o Brasil e o mundo, né? A gente viu o Rio Grande do Sul, a gente viu agora a Espanha, isso não para e o mundo tem que mudar o modelo econômico e o Brasil tem muito a ver com isso, porque o Brasil tem 25% da biodiversidade do planeta, tem boa legislação ambiental, mas estava ausente desse debate. O governo passado tirou o Brasil desse debate, negou-se a sediar uma COP e o governo do presidente Lula trouxe o debate de volta, está reduzindo o desmatamento, está cuidando dos povos indígenas, está fazendo inclusão social e, mais que isso, está levando a próxima COP para a Amazônia, para Belém, que vai ser ano que vem. Inclusive, aqui nós estamos com um convite, né? Vejo você em Belém, no Brasil, no próximo ano. Mas ter esse protagonismo, para ter esse protagonismo, o Brasil teve que fazer o dever de casa. Eu acho que foi feito, nosso governo fez isso, porque está fazendo inclusão social novamente, tirando gente da pobreza, está parando a destruição, quer dizer, o desmatamento caiu mais de 45% nesse ano e isso dá autoridade para o Brasil de falar aqui e ser ouvido. E agora, a gente também está cobrando que os países ricos, que criaram esse modelo insustentável, financeiem, né? Paguem aquilo que eles queriam pagar ou falavam que iriam pagar, para a gente ter a construção de um modelo novo, sustentável, do ponto de vista ambiental e também viável, do ponto de vista econômico e social. Certo, presidente. O debate é fundamental, né? E a programação continua aqui até o dia 21, 22? Como que vai ser? Continua, né? Continua, porque nós tivemos uma pré-COP sempre, são duas semanas. A primeira semana, vem os líderes-chefes de Estado, são mais de 190 países que vieram aqui, tem o setor da sociedade civil, a iniciativa privada. Agora, a semana que vem é a negociação. Então, a ministra Marina mesmo foi, mas ela vai voltar a semana que vem para liderar a negociação em nome do Brasil e a responsabilidade nossa é enorme, porque a próxima COP é no Brasil e nós vamos estar lá sediando novamente, como já fizemos na Eco 92, Rio mais 20, nós vamos estar de novo sendo o centro de atenção do mundo graças ao trabalho que a gente está fazendo agora nesse nosso governo. Eu, como presidente da Apex, que trabalha a promoção do Brasil e a atração de investimentos, facilita muito o nosso trabalho quando a imagem do Brasil melhora. E a imagem do Brasil melhorou no mundo, por isso a responsabilidade é de todos, para a gente fazer uma boa COP ano que vem e também, daqui até lá, implementar políticas que sejam de inclusão social, de desenvolvimento sustentável na economia e de preservação do meio ambiente. Presidente, vou deixar você voltar ali para a plenária, né? Que sua agenda também está cheia. Vou deixar, muito obrigada aqui pela participação, tá bom? E lembrando, gente, que toda essa programação aqui está ao vivo todo dia pelo YouTube da Apex. E olha, Carol, na história das COP, o Brasil normalmente traz muita gente para participar e este ano não é diferente. A delegação brasileira tem a segunda maior, o maior número de representantes aqui com quase 2 mil participantes inscritos e o governo... É, isso. E agora eu vou trazer aqui a Lídia, que está participando também, ela estava aqui no pavilhão. Vou pedir licença aqui só, presidente. Obrigada, viu? Vou trazer a Lídia, que é de Pernambuco, né, Lídia? E está aqui na COP em Bacu. Lídia, me conta um pouquinho por que você veio aqui para a COP, da sua participação. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. No caso do Brasil, bom dia, né? Meu nome é Lídia Lins, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu vim participar da COP com uma delegação de mulheres negras. Eu faço parte da rede Vozes Negras pelo Clima. É uma rede que hoje reúne 11 mulheres negras, que são de territórios distintos do Brasil, que são de biomas distintos do Brasil, que fazem luta por justiça ambiental, contra o racismo ambiental, a partir dos seus territórios. Então, a gente participou da COP a primeira vez em Dubai, ano passado, e esse ano a gente está participando de novo, trazendo as pautas, né, a partir do nosso relatório, que é o relatório Nada Sem Nós Sobre Nós. É um relatório que foi construído por essas 11 mulheres negras que entregam a rede e que traz as nossas pautas de luta, né, a partir dos nossos territórios, que fala sobre a titulação de terra de comunidades de povos tradicionais, que fala sobre a perspectiva da agroecologia urbana, do investimento em políticas públicas nesse sentido, que fala sobre a adaptação climática antirracista, né, da importância de se pensar em adaptação climática diminuindo, na verdade, combatendo, exterminando as desigualdades sociais que hoje são presentes dentro da nossa sociedade, incluindo as pessoas que são diretamente atingidas na elaboração dessas políticas e na governança climática também. Então, esse ano nós estamos aqui, estou nessa delegação também, com a representação de Luciana, que é do Espírito Santo, de Amanda Costa, que é de São Paulo, e de Camila Aragão, que é da Bahia, né. Então, são alguns dos estados, né, que estão dentro da rede e a gente veio nessa delegação esse ano para pautar, né, a inclusão de fato efetiva das mulheres negras, sobretudo, nos espaços de poder e decisão e no desenho dessas políticas. Lídia, você acha que um espaço aqui como esse Pavilhão Brasil, que passaram ministros, secretários, consegue aproximar? Você se sentiu ouvida? O que é que você achou aqui do espaço nesses dias? Ó, a gente fez um evento ontem aqui no Pavilhão do Brasil, que foi um evento justamente falando sobre adaptação climática antirracista, apresentando o conceito de adaptação climática da Rede por Adaptação Antirracista, que é uma rede que reúne várias organizações de todo o Brasil, né, que fazem a luta por justiça socioambiental, e a gente pôde trazer um pouco desse contexto, trazer esse debate, né. Foi uma oportunidade importante, a gente sabe que aqui passa, né, por esse espaço, por esse pavilhão, diversas pessoas de outras nacionalidades, né, e é importante que a gente também traga uma perspectiva do Brasil a partir desse lugar de sociedade civil, né, não só o lugar que o governo brasileiro também traz. A gente sabe que existem perspectivas que são diferentes e essas perspectivas precisam estar incluídas. Então, foi um espaço importante, a gente contou também com a participação de um representante do Ministério de Mudança do Clima, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e a gente pôde fazer esse debate. Mas, acho que é importante cada vez mais a gente pensar também em como ampliar melhor esse espaço. Eu estava agora há pouco ouvindo a pessoa que me antecedeu falar, né, a pessoa que faz parte da organização desse pavilhão, falando sobre esse processo do Brasil, de voltar o protagonismo internacional no debate de clima. A gente sabe que, de fato, no governo anterior, esse protagonismo do Brasil, ele foi apagado, né, enfim, o Brasil não teve uma boa participação, inclusive, da sociedade civil que não teve representada. E, nesse governo, né, a gente traz essa nova perspectiva de, novamente, o Brasil está protagonizando mais, enfim, e o Brasil tem tido uma postura muito grande de querer liderar pelo exemplo. Então, o Brasil traz, na sua perspectiva, esse lugar de liderar pelo exemplo. Então, o que a gente espera enquanto sociedade civil, enquanto movimento negro, enquanto movimentos que reúne pessoas que vêm de comunidades e povos tradicionais, né, enfim, é que, de fato, o Brasil, ele possa garantir uma participação social efetiva, né, das pessoas. De fato, a delegação brasileira, ela é a segunda maior, mas, por exemplo, nós, pessoas do movimento social e sociedade civil, a gente, muitas vezes, não conta com recurso para estar nesse espaço, ainda existe uma barreira muito grande de participação, de fato, das pessoas que são diretamente atingidas, e, sobretudo, né, então, a gente não vê pessoas, muitas pessoas, né, que são de favela, que fazem, que são de comunidades de povos tradicionais, que são pessoas quilombolas, pessoas indígenas, enfim, então, essas pessoas não necessariamente estão aqui, né, ainda há uma participação mínima. Nós somos um grupo menor que furou a bolha, então, isso é preciso pensar também, né, como é que trazem essas pessoas? A gente não tem financiamento para vir, tem a barreira da língua, a gente está em outro país, qualquer lugar do mundo não é um lugar seguro para mulheres negras, né, sempre gosto de dizer isso, então, tem todas essas perspectivas, esses aspectos que impedem as pessoas participarem desse espaço de negociação tão importante como é uma COP, né, então, a gente espera que na COP30 o Brasil, de fato, a partir dessa postura de querer liderar pelo exemplo, inclua a sociedade civil de forma qualitativa e de forma significativa nesses processos de desenho desses acordos internacionais, dessa política climática que reverbera também no nosso ordenamento jurídico, brasileiro, né, então, toda legislação brasileira que vai ser produzida, que fala sobre clima, ela se espelha nessa legislação internacional, então, é importante que as pessoas que vivem diretamente, que não contribuíram para que a gente chegasse nesse ponto que a gente vive hoje de crise climática, nesse cenário que a gente vive hoje, mas que são as mais afetadas, elas estejam, de fato, nos debates, trazendo suas propostas, né, as soluções, elas existem, são desenvolvidas nos territórios, em todos os territórios do Brasil, nos lugares onde contêm essas pessoas que estão historicamente vulnerabilizadas, já existem várias propostas e prosseguições, mas que muitas vezes não são absorvidas, né, nesse processo de escuta popular, enfim, então, é preciso melhorar a qualidade e a quantidade, né, enfim, desses instrumentos de participação social, né, a gente não dá para dizer, por exemplo, que o Brasil participativo é um instrumento eficaz hoje, né, de participação social, enfim, então, a gente precisa melhorar e ampliar esse debate para trazer as pessoas que são diretamente atingidas para o foco do debate, para apresentar as soluções, acho que o Ocidente, ele trouxe a gente até esse lugar, esse abismo que a gente vive hoje, que é a crise climática, esse processo de carbonização, então, o processo de descarbonização do planeta, ele precisa passar pelas soluções das pessoas, que há muito tempo já são responsáveis por preservar a natureza, né, as comunidades tradicionais, os povos quilombolas, as comunidades indígenas são as responsáveis pela preservação da natureza e muitas vezes não estão incluídas, não são consideradas no desenho desse processo, muitas vezes a política só chega quando o desastre já aconteça e de forma, muitas vezes, ineficiente, então, é isso que a gente quer. Muito obrigada, Lídia, pela participação, parabéns aqui pela sua contribuição na COP29, e é isso mesmo, gente, a grande expectativa é para a COP30, para mais participação social, que mais brasileiros aí possam ter voz, né, nesse assunto tão importante que é o enfrentamento às mudanças climáticas. E olha, falando um pouco sobre a agenda de ontem, o governo brasileiro vem desenvolvendo aí várias estratégias estratégias para alcançar as metas climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e uma delas é o projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no país, que foi aprovado esta semana no Senado. E o assunto é destaque aqui na conferência, e a gente preparou uma reportagem sobre isso, vamos assistir. Em meio à COP29, o Brasil deu mais um passo importante no enfrentamento às mudanças do clima. Esta semana, o plenário do Senado aprovou o projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. Agora, o texto retorna para nova análise na Câmara dos Deputados. O avanço da pauta no Congresso foi considerado uma vitória para o governo federal. Esse é o grande estímulo para o setor privado e para todos os países. Você estimular a uma produção com menor pegada de carbono, com menor emissão. Então, você vai, de um lado, premiar quem reduz, dando a ele um crédito de carbono, que pode ser comercializado no mercado regulado, e você vai onerar aquele que está poluindo mais. Com certeza, um mercado regulado de carbono dará uma grande contribuição. O nosso desafio de desmatamento zero está muito associado a esses mecanismos inovadores que possibilitam que a gente faça com que a proteção das florestas, a restauração florestal, seja algo que possibilitará sequestrar mais e mais emissões e, ao mesmo tempo, promover renda e condição de vida digna para aqueles que protegem florestas. O projeto é visto como essencial para posicionar o Brasil como protagonista no combate às mudanças climáticas. E sua aprovação é simultânea ao acordo firmado aqui na COP29, que abre caminho para a criação de um mercado global de créditos de carbono sob supervisão das organizações das Nações Unidas. E por que isso é tão importante e significativo para nós? Na prática, o mercado de carbono vai funcionar como um mecanismo de compensação. Empresas ou países que conseguem diminuir seus níveis de emissão de dióxido de carbono geram créditos de carbono. Esses créditos podem, então, ser vendidos para outras empresas e outros países que não conseguem alcançar as metas estabelecidas de redução de gases de efeito estufa. Uma tonelada de CO2 corresponde a um crédito de carbono. Com isso, a redução das emissões passa a ter valor econômico. Mas, como defende este especialista, mesmo com o mercado de carbono, é importante que os países que mais poluem assumam o compromisso de reduzir progressivamente suas emissões. A visão que a gente tem é uma visão em que, progressivamente, todos os agentes econômicos precisam ir reduzindo as emissões. E, claro, que nesse processo de redução progressiva de emissões, o que se dá também por inserção de novas tecnologias, as novas formas de aproveitamento, de gestão dos recursos naturais, de compromisso na atividade econômica, existem compensações no meio desse caminho. Mas essas compensações, elas não são eternas e sem limites. Você tem um sistema em que um teto é progressivamente reduzido, forçando aquele ente, mesmo que ele, em algum momento, se exceda, mas ele tem o compromisso de, progressivamente, reduzindo as emissões até um patamar que a gente considera que é um patamar razoável, para que haja um sistema econômico mais justo em relação à questão climática. Destaque na economia brasileira, o setor da indústria vem acumulando resultados positivos em 2024, com o aumento no volume de produção e na geração de empregos. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e mostram que a oferta de vagas de trabalho no setor industrial cresceu 75% e os jovens são maioria. A fábrica existe há 13 anos e fica no Distrito Federal. A produção é de uma pipoca feita com melado de cana e rapadura, sem o uso de açúcar branco. Ali também são produzidos temperos, pasta de amendoim, além de geleia e polpa de tamarindo. O que a gente tem máquina? Por exemplo, essa polpa mesmo, o procedimento dela, o procedimento dela era em três horas, uma receita. Nós substituímos em máquina. Então, o procedimento que era em três horas, hoje em dez minutos nós fazemos. Os produtos da fábrica são vendidos em mercados do Distrito Federal. E não apenas a área de processamento de alimentos, mas toda a indústria nacional segue registrando crescimento. Em setembro, a produção industrial subiu 1,1% comparado a agosto deste ano. Quando a comparação é em relação a setembro de 2023, o crescimento é ainda maior, 3,4%. Já no acumulado dos nove primeiros meses de 2024, a produção industrial aumentou 3,1% comparado ao mesmo período do ano passado. A gente vê uma recuperação importante depois de um bom tempo de dificuldades enfrentadas pela indústria. Desde o início do ano, a gente percebe uma demanda crescente para os produtos industriais. Isso vem tanto para o próprio mercado de trabalho, que já vinha em recuperação desde o ano passado, com alta do emprego, com alta dos rendimentos. Então, tem mais renda na mão das famílias. Crédito também aumentando, por conta dessa situação mais segura das famílias, com um aumento do emprego formal, mas também para a própria queda da taxa de juros no ano passado. Há estímulos fiscais importantes no início do ano. Então, esse caldo todo, são vários estímulos diferentes que dão mais renda na mão das famílias, mais segurança também para elas consumirem. E isso foi aumentando a demanda por bens industriais. A gente foi percebendo isso desde o início do ano. É a indústria de bem de capital e de bem de consumos duráveis que estão crescendo. Ou seja, bem de capital no acumulado do ano cresceu 7,5% e bem de consumos duráveis cresceu 8,6%. Por que esses dois indicadores são importantes para a gente? Porque a indústria está sendo puxada por bens de consumos duráveis, como automóveis, linha branca, como fogão, geladeira, TV e bem de capital, que são máquinas e equipamentos, que é uma próx do investimento. Então, é um ciclo virtuoso de crescimento econômico determinado pela volta da sociedade se inserindo, consumindo bens de consumos duráveis e, ao mesmo tempo, a indústria retomando o investimento no Brasil. O crescimento da indústria tem impacto direto na geração de empregos no país. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o número de empregos no setor cresceu 75% entre janeiro e setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E mais da metade dessas contratações é de jovens de até 24 anos de idade. Então, o emprego industrial, em geral, ele tem uma maior qualificação e uma renda mais elevada, o que é extremamente importante para um país como o nosso, porque você fortalece o mercado interno brasileiro. É importante lembrar que em torno de 64% do nosso PIB, ele é determinado pelo consumo das famílias, pelo mercado interno. E, à medida que você gera emprego, mais empregos de alta qualificação e alta renda, você fortalece mais ainda o mercado interno para ter um crescimento mais elevado. E a produção nacional de grãos deve atingir 322 milhões de toneladas na safra 2024-2025. É o que indica o segundo levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O número reflete uma alta de 8% em comparação à temporada passada. Se as projeções se confirmarem, o Brasil deverá estabelecer um novo recorde na safra 2024-2025. A estimativa de produção de grãos poderá ultrapassar 322 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 8% em relação à safra anterior. São 24 milhões de toneladas a mais que a colhida no ano passado. Com destaque para soja, arroz e feijão. O arroz está com 65% da área plantada e vem se consolidando os números do primeiro anúncio de uma grande safra de arroz no nosso país. Estimativa de produção 12,06 milhões de toneladas. Um grande aumento de 14% comparado com a safra do ano passado. Vocês sabem que o governo e nós todos acompanhamos com muita atenção toda a produção agrícola brasileira, mas com destaque para a produção de alimentos. Assim também é no feijão. Estimativa de produção 3,3 milhões de toneladas. Um aumento de 1,8% em relação à última safra. O crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada e uma expectativa de recuperação na produtividade média das lavouras do país. Nós temos convicção de que a escolha do agricultor na hora de botar semente na terra tem muito a ver com as políticas públicas que o governo federal está desenvolvendo. Desde o plano safra, plano safra da agricultura familiar que traz juros subsidiados, dinheiro mais barato para quem optar em produzir alimentos. Vai também na direção dos programas, das políticas públicas que a Conab vem ofertando. No geral, os agricultores deverão semear 81,4 milhões de hectares. Já a produtividade deve atingir 4 mil quilos por hectare. Aumento de 6% quando comparada à temporada passada. E veja a seguir, G20. Nossa equipe no Rio de Janeiro traz as últimas informações sobre o evento que reúne as maiores economias do planeta. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e vamos falar de G20 Social. Hoje é o segundo dia desse encontro inédito que antecede a reunião de chefes de Estado. Iniciativa do governo brasileiro, o G20 Social conta com a participação de várias organizações da sociedade civil e vai apresentar propostas e políticas públicas aos líderes do bloco econômico. A nossa equipe acompanha tudo do Rio de Janeiro. Carine Mello está lá no estúdio montado no Espaço Cobra, no Porto Maravilha, onde é realizado esse evento que reúne cerca de 50 mil pessoas. Bom dia, Carine! Oi, Carol! Um ótimo dia para você! É um prazer estar aqui no Brasil em Dia para trazer as notícias do G20. Rio de Janeiro hoje, garoando, clima ameno. A gente está com a temperatura hoje aqui no Rio na casa dos 20 graus, mas está um clima muito agradável, uma chuvinha fina, uma garoa, só para dar uma refrescada aqui no calor dos cariocas. Mas estamos aqui já porque hoje, Carol, como você ressaltou aí, hoje começam as plenárias organizadas pela sociedade civil. Então, hoje a gente vai ter várias mesas aqui ao longo do dia, por exemplo, sobre mudança climática, combate à fome e à pobreza e também governança global. Mas vamos falar primeiro da agenda do presidente Lula, que já está no Rio de Janeiro desde ontem, para esses eventos do G20 e visita hoje o Forte de Copacabana. E a repórter Luana Karen conversa com a gente ao vivo. Oi, Luana, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Canal Gov. O presidente Lula começa o dia em despacho com assessores. Na parte da tarde, ele vai visitar o Forte de Copacabana, local onde serão realizadas algumas reuniões do presidente com líderes estrangeiros durante o G20. Entre essas autoridades estrangeiras com quem o presidente Lula terá reuniões bilaterais está o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. No sábado, Lula participa do encerramento do G20 social ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. A África do Sul será a próxima anfitriã do G20 e já se comprometeu em também realizar o G20 social. Os dois presidentes vão então receber o documento final da cúpula social com as demandas dos setores da sociedade civil dos vários países que participam do G20. Bom, falando de G20 social, a gente está aqui do lado de dentro do Espaço Cobra, que é um grande galpão localizado aqui no Complexo Mauá, e onde acontece boa parte das atividades do G20 social. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Júlio Leal dar uma passeada para mostrar para vocês como é que está aqui o ambiente. E a gente está do lado do estande da Petrobras. Eu vou conversar aqui com a Moara Saki, que é uma ativista social e também está trabalhando aqui no estande. Moara, quem estiver passando aqui pelo Espaço Cobra, o que vai encontrar no estande da Petrobras? Aqui no estande da Petrobras a gente vai ter 30 iniciativas financiadas e apoiadas pela Petrobras em prol da sustentabilidade e da biodiversidade brasileira. Temos também experiências sensoriais aqui no nosso estande e um brinde que vem lá de Sergipe, feito por um dos projetos apoiados e financiados pela Petrobras também, que são as mulheres catadoras de mangaba. Elas fazem doces maravilhosos, artesanatos e movimentam a economia circular também. Maravilha, Moara. Obrigada pela sua participação. O espaço aqui é bem amplo e há vários estantes de empresas e organizações ligadas ao governo federal, como Caixa Econômica, BNDES, Itaipu, Banco do Brasil. Lá no estande do Banco do Brasil, eles estão coletando opiniões, sugestões das pessoas que passam por lá, sobre como é que o banco pode se tornar mais sustentável. Essas pessoas gravam vídeos, esse material será encaminhado para a diretoria do banco, que deve dar continuidade aí às sugestões. Em troca, as pessoas ganham uma eco-bag. Então, cada estande tem o seu projeto de interação com o público e vale muito a pena conferir. Bom, nesse segundo dia de G20 Social, três reuniões plenárias vão discutir os três temas colocados no centro da presidência brasileira no G20. Combate à fome e desigualdades, mudanças climáticas e sustentabilidade, nova governança global. As plenárias vão contar com a presença do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, e de Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E também durante esses três dias do G20 Social, não custa lembrar, aqui fora, no Boulevard Olímpico, há 150 barracas com alimentação, artesanato, publicações e serviços, tudo para que o público possa conferir. A entrada é gratuita e livre à população. A partir das seis da tarde acontece o show cultural que tem encerrado aí esses dias de G20 Social. Hoje, Karine, é dia de samba e vai ter Zeca Pagodinho, Maria Rita e Tereza Cristina. Eu volto com você aí no estúdio. Maravilha, Luana Karen, muito obrigada, um ótimo dia de trabalho para você. E agora, aqui no estúdio com a gente, a gente está recebendo várias visitas aí, desde ontem, e quem está com a gente aqui hoje é o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Obrigada pela presença, ministro. Eu que agradeço, Karine. Estamos aqui, já no território do G20, chuvinha, como você falou, clima ameno. É, mas está agradável, não está? Muito agradável e muito calor humano aqui, sociedade. Hoje é o dia da sociedade civil e das cidades também, né? Tem os governos locais que vão fazer suas contribuições para a plenária final do G20 Social. Pode falar, então, dessa agenda, ministro? Hoje o ministro Padilha participa de agendas, né, das mesas de debate com a sociedade civil aqui no Rio de Janeiro. Uma dessas mesas, ministro, é de equidade e representatividade da governança global e participa dessa mesa o Oliver Hopp, que é aí o presidente, a gente pode dizer, né, ministro, que é o presidente do Conselhão da União Europeia, né, ministro? E aí, queria saber, um dos alertas que ele tem feito, o Oliver Hopp, que tem falado um pouco sobre os alertas à democracia. E esse é um tema que, com certeza, vai ser debatido, né, ministro? Ah, com certeza. O Conselhão, quando o presidente Lula recriou o Conselhão aqui no Brasil, inclusive inspirado pelo Conselho Europeu, tem a ver com para criar uma mesa de diálogo, para civilizar o debate político, porque a gente está vivendo hoje um momento de ataques permanentes à democracia. Aqui no Brasil mesmo, nós vimos essa semana como que essa cultura do ódio, da intolerância, o estímulo à violência, faz com que as pessoas cometam crimes, inclusive perdeu a vida lá no STF. Ou seja, o ataque à democracia é permanente, a gente tem que estar sempre alerta. E espaços como esse, que a gente reúne no Conselhão, empresários, trabalhadores, ativistas sociais, gente que é da academia, o Brasil inteiro, com posições diferentes. Mas para discutir com diálogo, com consenso, não com violência, é muito importante para afirmar a democracia. E esse é o desafio também na Europa. Por isso que o Hopp, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Europeu, o Conselhão lá da Europa, também está muito preocupado com esse tema. Pois é, só para localizar aqui o nosso telespectador, o ministro se refere, claro, ao ataque que houve lá ao STF, onde um homem explodiu, né, ministro? Um carro acabou perdendo a vida nisso, né? A polícia investiga e foi muito assustador, porque foi numa região de altíssima segurança, onde a gente tem aí a sede dos três poderes. Então, os alertas à democracia, ministro, precisam estar cada vez mais nesses debates, né? É, e estimulado por essa cultura do ódio, por líderes dessa extrema-direita que perverte a prática política, que estimula o ódio, estimula ataques ao Supremo Tribunal Federal, participar e mobilizar aquele 8 de janeiro aqui no Brasil. E o Hopp que traz esse debate, porque também é um debate na Europa hoje, de como é que essa extrema-direita tenta perverter o debate político na Europa. Então, iniciativas como o Conselhão, o brasileiro recriado pelo presidente Lula e o Conselhão Europeu, criam um ambiente para defender a democracia, colocar todo mundo na mesa e discutir consenso e propostas para o mundo melhorar. Agora, um outro tema aqui desse G20, é claro, que é a mudança climática. E uma outra mesa que o ministro vai participar é justamente a de descarbonização econômica de países em desenvolvimento. Então, a gente está falando aí, ministro, de sustentabilidade, né? O Brasil tem ações para compartilhar? O Brasil não só tem ações, como tem tudo, viu, Karine, para ser um dos protagonistas mundiais nisso. Nós estamos falando de como que a atividade econômica das empresas reduz a emissão de gás carbônico, contribuindo para a redução dos impactos das mudanças climáticas no mundo. Acabamos de aprovar no Senado Federal, essa semana, um novo regramento para a criação do mercado de crédito de carbono, ou seja, que estabelece obrigações para as empresas para reduzir sua emissão, os vários setores econômicos, e com isso terem crédito, recuperando crédito, ou seja, financiando atividades que rumam para a sustentabilidade. Dentro disso, entra também os programas de recuperação de terras degradadas, reflorestárias que foram degradadas no Brasil, contribuindo para a redução da emissão de gás carbônico, e com isso contribuindo para o enfrentamento das mudanças climáticas, recebendo recursos para isso. Vamos tratar disso nessa mesa, que é a iniciativa dos empresários, da sociedade civil, dos governos estaduais, para o enfrentamento das mudanças climáticas e para o Brasil aproveitar ao máximo, ser um país que atrai muito investimento para manter a floresta em pé e para reduzir as emissões no nosso país. Agora, ministro, falando um pouco da participação da sociedade civil, e os prefeitos também estão participando ativamente desse G20, né? E o G20 tem o U20, né? Que vem de urban, que vem de cidades, a discussão das cidades também é tema hoje no G20 Social, e os prefeitos devem entregar uma carta com recomendações, com sugestões. Queria saber se os governos estão preparados para ouvir as demandas, as reclamações dos prefeitos, e se o Brasil já está conversando, já está atendendo aí essas demandas, ministro. Tem que ouvir sempre, né, Karine? Porque as mudanças acontecem nas cidades, é na cidade onde você vive, onde as pessoas vivem, ninguém vive com as abertes, trata a chamada nação, que faz parte da nossa identidade nacional, mas a vida é nas cidades, o transporte coletivo ali nas cidades, como a gente se mobiliza, o saneamento, as políticas de combate à fome acontecem nas cidades. Por isso, tem o U20, que é reunido pelos prefeitos dessas 20 nações, a gente acompanha também, por conta da nossa responsabilidade, nas cidades de relações institucionais, de fazer relação com os governos estaduais e prefeitos, e vem a carta, uma contribuição importante, estabelecendo a necessidade de que todas as políticas nacionais e internacionais tenham compromisso com os municípios, fortalecimento dos municípios, ouçam os municípios. Aliás, lá na COP29 agora, Carine, o Brasil conseguiu incluir ali nas suas obrigações, as obrigações nacionais determinadas, compromissos nacionais determinados, uma parte da agenda em relação ao fortalecimento do federalismo climático, ou seja, que as políticas de enfrentamento das mudanças climáticas passem pelos municípios, pelos governos estaduais. Foi a resolução do nosso Conselho da Federação, também um órgão recriado, criado pelo presidente Lula nesse terceiro governo, para ouvir estados e municípios e construir propostas comuns de melhoria da nossa vida. Ministro, o presidente Lula chegou ontem ao Rio de Janeiro, hoje a Luana já trouxe aí a agenda dele. Queria saber da sua agenda também, ao longo desse G20, como é que o senhor está se organizando aí para tentar participar ao máximo possível desse evento? Ah, é bastante intensa, hoje, como você falou, tem várias mesas com empresários, sociedade civil, da turma do Conselhão, que é esse espaço de diálogo que está fazendo propostas para o governo brasileiro, tem também o 20, tem encontros hoje até de noite, encontros bilaterais com o 20, com as delegações do G20, amanhã nós vamos acompanhar pela manhã a presença do presidente Lula na plenária final do G20 Social, onde ele vai receber as cartas, o representante do Conselhão Europeu vai estar lá na mesa, vai falar, nosso grande parceiro na discussão do diálogo social com a sociedade, a tarde toda também, outras mesas, trabalho intenso aqui, aí eu volto, amanhã eu volto para Brasília, o presidente continua aqui até o final do G20, as nações, a gente precisa preparar lá em Brasília a recepção do Xi Jinping, que vai ter, o presidente da China vai fazer uma missão oficial ao Brasil no dia 20, no final aqui do G20, nós vamos recebê-lo lá em Brasília, o presidente Lula estará lá. Então é isso, quarta-feira então, tem o presidente chinês em Brasília, e você acompanha, claro, também, quando acabar o G20, você acompanha essa cobertura também pelo canal Gov. Ministro, obrigada pela visita, bom G20, e a gente se vê, então, aí ao longo do dia nas discussões, obrigada. Eu que agradeço, e é bom demais respirar a democracia aqui no território do G20 Social. Obrigada, ministro. O G20 Social começou com a previsão de reunir até sábado 50 mil pessoas em 271 atividades. A iniciativa tem meta de colocar a sociedade civil em diálogo direto com os governantes. Do encontro vai ser elaborado um documento final, como disse o ministro, que vai ser entregue ao presidente Lula para ser discutido na semana que vem durante a cúpula de líderes mundiais. É do Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, que movimentos sociais do Brasil e do mundo lançam um olhar para o futuro. A abertura do G20 Social marca o início da participação popular no encontro das maiores economias do mundo. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas e a gente não percebe a grandeza do que nós estamos fazendo. Quando o espaço temporal se distancia na história, que bota a luz sobre o tema, a gente, nós nos damos conta que nós estamos escrevendo um capítulo importante da história. E aqui nesse momento, nós, as várias mãos, as mãos do governo brasileiro liderado pelo presidente Lula, as mãos do povo, liderado por vocês aqui presentes, estamos escrevendo um capítulo importante da história do nosso país e do mundo contemporâneo. A primeira-dama, Janja da Silva, também participou da abertura do evento e destacou que o G20 Social já nasce fazendo história. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, muito diferente de todos os outros G20 que a gente já acompanhou aí pelo mundo. Eu, particularmente, estive na Índia e eu acho que a gente pode fazer a partir desse com que as vozes sejam mais ouvidas e as suas recomendações sejam efetivamente aceitas. Foi um ano de muito trabalho de todos os grupos, de todas as trilhas, da Força-Tarefa da Aliança Global, da trilha de finanças, enfim. A gente teve milhares de pessoas envolvidas, milhares de pessoas discutindo, todos os países participando. Eu, particularmente, estive muito envolvida com o GT de Empoderamento das Mulheres. Ministra Cida está aqui, que foi nossa, conduziu esse grupo e a Cher Maria Helena, que está aqui também, que foi especial. Eu tenho muito orgulho de o Brasil ter sido pioneiro nesse grupo e eu tenho certeza que ele vai seguir adiante porque a voz das mulheres, enfim, como disse a nossa companheira Nandini da Índia, a voz das mulheres precisa ser ouvida. O Brasil é o terceiro país em desenvolvimento que preside o G20. E a frente desse grupo trouxe temas fundamentais para os países do sul global, como combate à fome, as mudanças climáticas e a necessidade de reforma da governança global. Pela primeira vez que é levada a discussão ao G20 que é a reforma da governança global. O presidente Lula tem dito repetidamente que não podemos continuar com o mundo sendo governado pela geopolítica que resultou do flagelo da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que levou o mundo a uma situação em que hoje vivemos, em que não se pode parar os atos de violência que se vê em todas as regiões, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a violência, a agressão, guerra e mortes. Portanto, esses três temas são fundamentais, são muito importantes e não poderiam haver e ter sucesso se não houvesse uma dimensão social nas discussões. Só no primeiro dia do evento, 33 mil pessoas participaram dos debates sobre os temas prioritários definidos pelo Brasil na presidência do G20 e também sobre os temas propostos pelos movimentos sociais. O documento, com o resultado dessas discussões, será entregue ao presidente Lula no encerramento do G20 Social. Eu acho que a gente está num momento, assim, de mostrar pra fora do mundo, pro mundo, pra fora do Brasil, quem somos nós, como que nós trabalhamos. Porque esse povo que está aqui hoje, lindo, diversificado, é que é o Brasil. Esse é o povo brasileiro, esse povo que vocês viram na rua hoje. É essas pessoas que fazem o Brasil. E a gente está tendo a oportunidade de mostrar pro Brasil e pra fora, pro mundo, pra COP e pra outros eventos, quem somos nós, aonde nós trabalhamos, o que que nós já fizemos. Então, eu achei, assim, fantástico. Olha, o nosso estúdio aqui está super movimentado. Você acompanhou agora há pouco a entrevista aqui com o ministro Alexandre Padilha, mas mais cedo, quem esteve aqui com a gente foi a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, no nosso Giro Social. Ela falou sobre combate à misoginia e enfrentamento à violência contra as mulheres, assuntos debatidos no G20 Social. Vamos ver. Nós precisamos, primeiro, assumir que o que está acontecendo no mundo é a misoginia e é o ódio contra as mulheres. Eu acho que o documento do G20 de empoderamento das mulheres, ele traz isso com muita força. Os 20 países, na verdade, os 19 países que compuseram o G20, que fizeram debate, eles traparam essa questão da misoginia como um processo muito forte em todos os países. E trazendo os recortes necessários de raça, de etnia, que cada país contém e o nosso contém todos eles. A diferença, principalmente, porque são as mulheres no Brasil, as negras as que mais morrem. São 62% das mulheres que sofrem feminicídio, são vítimas de violência. Então, você tem um recorte muito forte que faz parte do racismo que está colocado também no mundo. E é claro que nessa conversa com a ministra, a gente também falou sobre empoderamento feminino e igualdade salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Vamos ver. A autonomia econômica é um fator primordial e primeiro para a mulher poder sair da situação de violência, ter a sua autonomia, definir o que fazer, o direito de ir e vir. Isso é fundamental. E é por isso que no documento do G20, nós tratamos a questão da autonomia econômica como uma das prioridades. E tratando dentro da perspectiva de que ela tenha que ter o trabalho, que o salário igual, trabalho igual, que nós temos esse desafio ainda no mundo inteiro, mesmo na Alemanha, que também já tem a lei da igualdade salarial, nós ainda temos uma diferença que está colocada igual no Brasil. Então, isso é um problema do mundo. E tem também a questão de acreditar que as mulheres podem ser empreendedoras, que elas podem estar onde elas quiserem. Portanto, a autonomia econômica é um desafio que está colocado. E junto com isso, nós temos outro desafio, que é o desafio de colocar as mulheres nos espaços, principalmente de exatas, da ciência e tecnologia, da matemática, da física, da química, porque as mulheres ainda estão nos lugares da questão humana e isso tem sido o potencial para colocá-las com salários desiguais. Olha, hoje o evento social também está tratando das cidades, né? E o Ministério das Cidades lançou a décima modalidade do PAC Seleções. Essa é a última fase e é focada em resíduos sólidos. Serão investidos R$ 686 milhões em 81 projetos por diversos municípios e a gente conversou ontem com o ministro Jader Filho. A gente precisa cuidar dos resíduos sólidos porque, obviamente, isso tem um impacto grande na questão ambiental. E esse foi um dos temas centrais, uma das principais preocupações do PAC Seleções foi exatamente isso, para que a gente possa adotar as nossas cidades, para que elas possam estar preparadas, adaptadas, resilientes a esses eventos climáticos. Um dos temas principais é a gente poder dar infraestrutura para esses catadores, para todas essas instituições que trabalham com a questão de a gente poder cuidar melhor do lixo. O lixo, na verdade, ele não é mais só um problema. Ele pode ser uma solução quando a gente faz a separação feita, a seta seletiva sendo feita de uma estrutura bem feita. E para isso a gente vai levar o quê? Da infraestrutura. Levar caminhões, levar galpões, enfim, levar uma infraestrutura para esses catadores, para que eles possam fazer um trabalho que, além de eles gerarem renda, eles cuidam do nosso meio ambiente. Durante o G20, a Força Aérea Brasileira atua no controle do espaço aéreo e na segurança dos aeroportos do Galeão e no Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. A FAB vai coordenar as operações por meio de uma sala master de comando e controle, em conjunto com diversos órgãos de segurança e de aviação. O planejamento visa garantir a segurança e a fluidez dos voos durante a cúpula do G20. As ações de coordenação das operações aéreas são realizadas a partir da sala master de comando e controle da FAB, no Rio de Janeiro, com a integração de diversos órgãos de segurança. Então, essa sala master da Força Aérea Brasileira, ela tem representantes, por exemplo, da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal. Ela nos dá uma consciência situacional do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, especificamente, porque facilita para a gente a coordenação. Eles nos informam as necessidades deles de uso do espaço aéreo durante o evento. Essas necessidades deles são coordenadas previamente. A gente já sabe, por exemplo, quando decola um avião da Polícia Federal, eu já sei qual é o código transpondo, que é aquele código que meu radar identifica. O Brasil utiliza a experiência já adquirida na realização de grandes eventos, com participação de delegações estrangeiras. Então, nós já temos uma experiência nesse tipo de atividade e a ideia é fazê-la de uma forma bem transparente para o usuário, que afete o menos possível a sociedade, em termos de utilização do espaço aéreo. Afinal de contas, o voo vai continuar acontecendo, as pessoas precisam se deslocar das suas residências, precisam viajar. A ideia é que a defesa aérea e o espaço aéreo sejam transparentes para essas pessoas e elas não percebam essas interferências. E a empresa Brasil de Comunicação, que inclui o Canal Gov, tem uma participação importantíssima aqui no G20 Social. A emissora está transmitindo tudo ao vivo, os principais eventos do encontro e na semana que vem vai mostrar também a reunião de cúpula dos chefes de Estado que acompanham o G20. E para mostrar um pouco dessa nossa grande operação de cobertura, a repórter Luana Karen preparou uma reportagem mais que especial. Vamos ver. Pelas ondas do rádio, nas agências de notícias online ou na tradicional televisão, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, preparou uma cobertura especial para o G20 Social e a reunião de cúpula do G20. Cerca de 300 profissionais da empresa pública de comunicação foram mobilizados. Essa é a maior mobilização que a EBC fez nos seus 17 anos de história. São 300 profissionais envolvidos em toda a cobertura. A gente vai transmitir aqui no Espaço Cobra, do artista Eduardo Cobra, o G20 Social, que precede o outro evento que a gente vai transmitir, que é a cúpula do G20. Ao todo serão 13 horas diárias de programação no Canal Gov. Um estúdio de televisão foi montado no complexo onde está sendo realizado o G20 Social. O espaço também abriga um estúdio de rádio, de onde os ouvintes da Voz do Brasil e da Rádio Nacional serão informados. No Canal Gov, são 13 horas diárias dedicadas ao evento. E quem quiser conferir os shows culturais que acontecem até o próximo sábado na Praça Mauá, é só ficar ligado na TV Brasil. A EBC é parceira oficial da realização do G20. O sinal que está sendo produzido pelo Canal Gov será utilizado por mais de 200 emissoras ao redor do mundo. Durante a cúpula dos chefes de Estado, que acontece na próxima segunda e terça-feira, a EBC também contará com o estúdio de rádio e de TV no Vivo Rio. É trabalhoso, mas é prazeroso levar a imagem, levar a informação, que é o nosso papel com a TV Pública. E aí, tanto no Canal Governamental, quanto também na TV Brasil, que é a Canal Público, você vai poder acompanhar as transmissões. Nós estamos fazendo também a Voz do Brasil ao vivo aqui, todos os dias, às 19h, no horário de Brasília, a Voz do Brasil. E no Bom Dia Ministro, que aqui no fórum a gente está chamando de giro social, também estamos entrevistando os ministros. É isso então, o Canal Gov segue acompanhando aqui direto do Rio de Janeiro o G20 Social, que termina neste sábado. Quem estará aqui amanhã é o presidente Lula, que vai participar da cerimônia de encerramento da cúpula do G20 Social, que foi idealizado pelo presidente brasileiro, eita ferro, vamos lá, pelo presidente brasileiro, ainda em dezembro de 2023, lá em Nova Delhi, na Índia, quando o Brasil assumiu simbolicamente a presidência rotativa do grupo. E vocês sabem, né? O Canal Gov traz aí todos os detalhes da nossa programação desse G20 Social. Carolina Monteiro, minha querida, eu não posso ver um VT desse com toda a cobertura que a gente está fazendo aqui com o nosso time no Rio de Janeiro e em Brasília. E não mandar um beijo bem grande para toda a nossa redação em Brasília, para toda a nossa equipe no Rio e para você que está aí nesse plantão, nesse feriado, trazendo as notícias do G20 junto comigo aqui para quem está no Brasil em dia. Um abraço para todo mundo e a gente se vê por aqui, Carol. Carine, muito obrigada pela sua participação. Trouxe um monte de informação para a gente. Segue daí trabalhando, trazendo mais informação aqui, que a gente segue acompanhando e segurando aqui de Brasília também um ótimo trabalho para vocês, tá bom? E veja a seguir. A Polícia Federal confirma que as explosões na área da Praça dos Três Poderes em Brasília foi um ato de terrorismo. A gente volta já já com essas informações. A gente já disse aqui no Brasil em dia que o presidente Lula está no Rio de Janeiro para acompanhar o G20. Mas ontem, antes de partir para o Rio, Lula recebeu as cartas credenciais de oito novos embaixadores. A entrega de carta credencial ao presidente da República é uma formalidade para dar início à atuação de um embaixador no Brasil. Entre os novos diplomatas estão embaixadores da Argentina, Argélia, Paquistão, Coreia, Guiana, Etiópia, Namíbia e Panamá. E a Polícia Federal confirmou que o episódio que envolveu a explosão de bombas e a morte de um homem em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília foi um ato de terrorismo. Os detalhes você confere na reportagem de Pablo Mundin. O atentado na área central de Brasília aconteceu às sete e meia da noite desta quarta-feira. Após incendiar o próprio veículo, Francisco Wanderlei Luiz lançou explosivos em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal e morreu atingido pelas bombas. Durante a madrugada, policiais ainda detonaram bombas e artefatos suspeitos encontrados em um trailer, aqui próximo da esplanada dos ministérios, e na casa alugada pelo homem em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros do centro da capital. A Polícia Federal deve assumir as investigações e revela que o episódio foi um ato terrorista e que o homem agiu sozinho, de forma premeditada. Mesmo assim, alerta para grupos extremistas ativos. Vejam a gravidade, a extensão desse processo, de que não é razoável pessoas cometerem atos terroristas, pessoas tensionarem, assassinar outras pessoas, atentar contra um poder do Estado, tentar vitimar policiais, porque ele sabia que policiais iam na sua residência e deixou lá um artefato para matar os policiais que ingressaram na sua residência. Então, de fato, nós não estamos aqui falando de um grupo de pessoas que quebrou um quadro ou quebrou uma cadeira, estamos falando de ações violentas contra o Estado Democrático de Direitos, estamos falando de ações gravíssimas, de atos terroristas, estamos falando de tentativa de homicídio, que felizmente ficou na tentativa. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. Francisco Vandelei Luiz, morador de Santa Catarina, tinha 59 anos e era chaveiro em Rio do Sul. Em 2020, concorreu ao cargo de vereador da cidade pelo Partido Liberal, o PL, e não foi eleito. Pouco antes de lançar explosivos, Vandelei postou mensagens agressivas nas redes sociais. Dizia que havia bombas escondidas nas casas do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, e que elas explodiriam em 72 horas. O ministro Alexandre Padilha disse que o caso não é isolado e lembrou os atos de 8 de janeiro. Não tem como você ver essa situação sem relembrar o que foram os atos criminosos preparatórios ao 8 de janeiro e o próprio 8 de janeiro em si. Mais uma vez, o STF é alvo de uma cultura que estimula o ódio e que infelizmente leva pessoas a cometer crimes como esse. Nós não queremos mais isso. A sociedade brasileira não quer isso. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou que as forças federais de segurança pública acompanham o caso e que estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. Pelas redes sociais, ministros também manifestaram repúdio. Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, postou que a democracia sofreu mais um ataque, novamente por extremistas alimentados pelo discurso de ódio. O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que a Polícia Federal vai investigar com rigor e celeridade as explosões no perímetro da Praça dos Três Poderes. No Azebajão, onde participa da COP29, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou o episódio. Olha, triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, um poder da República e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. Então, eu acho que, e é isso que acredito, os órgãos de segurança o farão. É permanente, né, o trabalho no sentido de reduzir essas violências, esses atos absurdos que comprometem, né, a paz, comprometem a democracia, comprometem a segurança. Mas nós temos instituições sólidas e a apuração será rigorosa. O expediente no Palácio do Planalto aconteceu normalmente na quinta-feira, mas com reforço na segurança por tempo indeterminado. Bom, agora nós vamos falar sobre turismo no Brasil. Você sabia que é possível transformar aquela conexão de voo em uma oportunidade para conhecer uma nova cidade, sem pagar mais nada na passagem? Pois é, esse é o Stopover, uma parada estratégica que está cada vez mais popular entre os brasileiros. Confira. O nome em inglês indica uma ação que já está bem conhecida entre os brasileiros. O Stopover, que é uma parada antes do destino final, tem sido cada vez mais acessado por turistas que querem conhecer mais de uma cidade numa só viagem. Funciona assim. Você compra um trecho, como, por exemplo, de Brasília a Porto Alegre. No meio do caminho, você adiciona uma parada em São Paulo, onde vai passar um dia. Você desembarca, conhece São Paulo e depois embarca novamente com um destino a Porto Alegre. O Stopover está disponível de acordo com as regras de cada companhia aérea. E é incentivado pelo programa Conheça o Brasil Voando, do Ministério do Turismo, porque acaba movimentando toda a cadeia de turismo nacional. A opção permite que o passageiro passe desde horas até algumas noites nessa paradinha estendida. E o melhor, sem nenhum custo adicional no valor das passagens. Via de regra são 48 horas. Passou de 48 horas, já foge um pouquinho do Stopover. Algumas fazem até três dias, mas não é tão comum quanto 48 horas. Pode ser um dia, dois, até três. Com a parada estendida para conhecer um outro destino, o passageiro se hospeda em um hotel, contrata um guia de turismo, come em um restaurante local e assim todo o setor se beneficia. Conheça o Brasil Voando, um programa muito bem sucedido lançado no fim do ano passado, que resultou na ampliação da malha aérea brasileira. Foram lançados mais de 100 novos destinos, alcançados pela nossa malha aérea da Aviação Civil Nacional. E que também lançou esse desafio do Stopover, que foi abraçado pelas companhias aéreas. Hoje, diversos aeroportos, inclusive aqui de Brasília, já promovem as principais companhias nacionais, esse Stopover. Então, se você pegar um voo, por exemplo, de Belém a Rio de Janeiro, de Belém a Porto Alegre, que tenha como escala Brasília, você pode ficar na cidade de Brasília por dois, três, quatro dias e depois seguir o seu destino final sem ter que precisar comprar o novo bilhete. Isso tem ajudado muito na movimentação de turistas dentro do nosso país, especialmente nas principais cidades. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo e serviço para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira e não deixe de acompanhar por aqui o Canal GOV e toda a nossa programação do G20. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri